Tá ligado? Então não ia, mano, tá ligado? E aí eu fui aparecendo no tanque depois, assim, que já tava um outro clima, o tanque já era uma parada grande e tal. Aí eu fui lá nessa batalha de tri, tá ligado? E perdemos lá na primeira fase, perdemos um pouquinho, espelha e chamando, tá ligado? Mas a batalha foi polêmica, cara. Que geração forte do freestyle também, essa época também, né? Não, abençoado essa geração do tanque aí. Puta que pariu, mano, o Rio de Janeiro sempre foi muito rico no freestyle, mano. Essa parada toda aí que você falou, mano, passou um filme na minha mente, velho. Sim. Eu acompanhei de longe, eu morava no interiorzão, mano, mas eu tava tão antenado na cena, velho. Eu era muito hacker, velho. Eu sabia de todas as fofocas que aconteciam aqui em São Paulo. Mas, tipo assim... Os bagulho que, tipo, chegavam as informações internas, assim, dos bagulho que nós era fãs mesmo, tá ligado? Ó o Charlie Santos de Tupan aqui, ó. Não, fofoca que eu falo assim, tipo, as coisas internas, ô. Eu sei, mano. Não é fofoca, é coisas internas da cena, tá ligado? Tipo, você é tão fã que você sabe os B.O. de treta entre MCs. E não era tanto vídeo, tá ligado, pai? Então, tipo assim, hoje em dia sai, mano, 300 vídeos por semana, filho. Não tem como você acompanhar todas as batalhas, tá ligado? Tipo, na época, dava pra você cobrir tudo. Se você perdesse um tempo na internet, você, tipo assim... Eu sou um que, porra, mano, até dois mil e pouquinho aí eu sabia todo o conteúdo que tava na internet, mano. Se você mandasse uma rima repetida, eu falava... Ah, esse vídeo aí eu já vi, filhão, tá ligado? Porque, tipo assim, eu sempre também tive esse interesse de enxergar o freestyle como um documento histórico. De entender a geração antes de mim. De andar com os caras que vieram antes de mim. E aí tinha respondendo também essa pergunta que tu falou de como eu ver essa mudança do tanque. Na verdade, hoje em dia, mano, mais maduro, eu vejo que foi muito importante. Eu não ia lá com a minha MC porque eu tinha essa vaidade, tá ligado? Com o meu trampo ali. Ainda tava muito coligado aos caras da antiga, que eram minhas referências. Hoje eu tô muito mais coligado da tua geração, tá ligado? Porque a gente tá aqui até hoje, vivendo freestyle. Mas, tipo assim, eu acho que isso foi muito importante, mano. Porque eu acho que o jogo nunca parou de evoluir. E tem uma galera que fica... Ah, mas nessa época era muito melhor a mensagem. Mas nessa época era muito melhor o flow. Mano, quando o jogo para de evoluir de um lado, é porque ele tá evoluindo do outro, tá ligado? Tipo assim, se parou de evoluir na lírica, pode ver que como audiovisual ele tá evoluindo. Tá ligado? Aí, tipo assim, o audiovisual vai levar à visibilidade. A visibilidade vai trazer o senso crítico. Aí vai voltar a ter uma preocupação com a lírica de novo. Total, é uma cadeia alimentar. Aí vai chegar uma hora que a visibilidade vai vir. E aí, com ela, logo depois que vier a visibilidade, mano, vai vir o senso crítico, tá ligado? O senso crítico, ele chega junto, tá ligado, mano? Então, tipo assim, o jogo nunca parou de evoluir. Quando ele para de evoluir na lírica, é porque a batida mudou, mano. Aí tá evoluindo do boom-bap pro trap. Aí, quando ele para de evoluir do boom-bap pro trap, é porque tá chegando uma batalha que tá botando um novo ritmo de audiovisual. Que agora a parada tá chegando em massa pra geral. E tá fabricando muito mais MCs que se comunicam com a massa. Então, tipo assim, o jogo não para de evoluir. E agora, tipo assim, os gringos tão de olho já nessa parada. Tipo, chegando a Red Bull, a FMS aqui no Brasil, tá ligado? Então, o jogo não para de evoluir, mano. Se ele tá de um lado... Porque é isso, tudo evoluiu junto, mano. A lírica, como a gente enxerga o freestyle, as organizações, tá ligado? Que passam a deixar de ser rodas culturais pra serem empresas mesmo. O que é importante demais pra nossa cultura, tá ligado, mano? Então, é isso, mano. Eu acho que o tanque é muito importante, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu bato palma pro que os caras fizeram ali. Tipo, eu acho que o Papai do Sol também iluminou uma geração ali que, tipo, não tinha como não acontecer. Aqueles moleques tudo junto no mesmo lugar. Tipo, eu acho que eu acho que é muito importante.